Aquelas brusinhas que andam junto aqui Eu vou namorando com você, viu? Sou casada, pelo amor de Deus Nossa, você viu só? Tá chegando gente daqui, gente de lá Eu não sei mais nem quem que é quem Vê, mulherzinha É o outro site de gente aqui Só por Deus, né? Então, nossa, tem uma moça que anda toda chique Bonita Imagina só o que que ela faz Sei lá, e se em contato no final de semana É festa, sabe? É barulho É tudo isso mesmo Tem aquele japonês também Que só anda bonito O que será que eles estão fazendo? Quem sabe o que eles estão fazendo? Nossa, eu quero descontar Coisa boa, né? Coisa boa de jeito nenhum Pra andar daquele jeito, não é? Porque nós não andamos assim Então, mulherzinha, você vai estar Ele é Então, no apartamento É um barulho, uma coisa estranha, né? Aí vamos ficar de olho, mulherzinha Vamos descobrir É só de olho pra fazer o que vai estar acontecendo É Vamos ficar de olho pra descobrir os babacos Vamos, a gente tem que descobrir isso É Nossa, falou no nível Quem tá ali, amiga? Olha Olha Tô todo chique, mulherzinha Daqui a como é que não é, hein? Ele não fala nem um oi Fala não, mentido Não sei se é mentidez ou é timidez Só sei que não fala com ninguém Não fala, passa Não fala nem um oi Esse povo Tô de estranho, amor Mentido Não, não descobri O que é que esse povo faz pra andar assim É No lugar desse, né? Tá muito, achei Tinha lá Mãe Olha, meu, no fim da media É o salto Então, né? Gente Nossa Eu tenho que descobrir A casa tem uma cura O que ela faz O que ele tem lá dentro Será? Tô doida pra ver o que tem lá dentro Bora arrumar um pretexto Só pra gente ver o que tem lá dentro Você tem coragem de vir lá? Eu Tenho Sério? Fui tarde Ai, não tenho, não Mas você tem coragem Eu vou com você Só pra olhar Tu vamos Bisbilhotau O que é que tá acontecendo? Do que que esse povo trabalha? Também quero saber muito sobre isso Só que você que bate Eu não vou bater, não Não importa Bora lá fechar Bora Você viu? Ela mora ali Ai, é aqui mesmo Né? Então, você vai falar o que? Ai, eu vou pedir alguma coisa Eu tô precisando Não, não É, vamos pedir um copo de açúcar Sim E você outra Você percebeu Que eles e dois estão Andando junto Ela subiu Ele subiu Verdade Será que eles estão Com alguma treta? Eu acho que eles estão Estão gostando Ó Vamos ver Eu acho muito Pedeu um pouco de açúcar Vamos Não é? Não importa Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? E você chegou do serviço agora? Sim, eu cheguei agora Viu O que você tá olhando aí? Não, não Nada, não Você viu a sua televisão, mulher Vou pegar uma super pra você aqui Viu, deixa eu te perguntar Ô, moça, pode sentar Tá, tá Vou sentar um pouquinho Viu, deixa eu perguntar pra você Você, você tá namorando com aquele japonês? Oi, como assim, namorando com aquele japonês? Ele falou pra mim que você tá namorando com ele Imagina, eu sou casada De onde surgiu essa história aí? Verdade Ô, eu sou casada Você tá namorando comigo? Não, imagina Não, imagina Tá errado Isso nunca aconteceu não Eu sou casada Muito bem casada Mas você tá trabalhando em quê? Viu, isso não interessa Eu quero saber dessa história desse japonês aí Viu, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu não falo nada pra ele Ele comentou comigo Pra não falar com você E eu tenho que ir com o dedo Se eu tô com o bolo lá Não, não vou Tchau, tchau Obrigada Viu, tchau Tchau, gente Mas que história é essa de japonês? Que história mal contada é essa? Eu preciso saber E aí, menina O que você viu? Então, se eu te contar o que eu vi ladrindo Você não acredita O que você viu? Ela disse que tem marido Eu duvido se ela tem marido Viu, como que ela tem marido? E quando você ainda vai tentar Que ela confessa Que o japa Ai, da nada não Depois eu vou falar pra ele Que ela falou que tava na moça E se isso sobra, tá no orgulho Mulher, fala disso Sobra nada Essas coisas assim não sobram pra mim, não É isso? Ela falar que é casada E cadê o marido dela? Que a mulher nunca viu? E nós nunca viu o marido dela Sempre Vamos trazer um cafezinho Que ela tá troca Olá, mamãe Oi, tudo bem? Belezinha? Tudo joia, moça Então, mãe, que eu acabei de ver Sua namorada ali embaixo Eu pedi pra ela um pouquinho de açúcar Pra mim pra fazer um café Ou alguma coisa Moça, desculpa aí Como assim minha namorada? Não tenho namorada É uma moça Mas tem encaixada? Tem encaixada? Não, você tá me confundindo Não tem namorada aqui Ah, eu acho que eu me confundi Eu sou nova Já viu? Não, não Mas tá bom Era isso mesmo Mas o nosso café Tá tomando a frigolote Que tá aí queimando É Só comigo pra acontecer Essas coisas não é possível Meu Deus do céu Opa Era você que eu queria ver? Pois não, amor Que história é essa Que você foi falar Espera aí Espera aí Vamos tirar isso a limpo Primeiramente Eu não te conheço Nunca vi você na minha vida Elas estavam subindo Agora ou Vieram falar pra mim Que eu nunca vi elas na vida São duas fofoqueiras De mão cheia aqui do prédio Vieram falar que eu tava namorando Com uma mulher de café de cara colada Eu acho que é com você Que elas estavam falando Moça, eu nunca te vi Eu não acredito que elas fizeram isso Isso aí é coisa Elas são duas fofoqueiras Elas vivem falando da vida dos outros Saiam do condomínio Moça, você tá enganado Eu peço desculpa pra você Mas isso não partiu de mim não Não partiu de mim não Não partiu de mim não Falou o seguinte Conversa você com elas Porque eu sou homem Vai ficar menos elevante pra mim conversar com elas Então você ainda não assume com elas Eu não acordo Moça, eu sou novo aqui Nem te conheço Eu já peço desculpa Eu não entendi Mas não é culpa minha não Tá bom? Tá ok? Tá, mas eu já nem sei o que eu vou fazer Oi Oi Então é porque o açúcar foi pouco Daí eu queria mais Ah, porque era você mesma que eu queria Era você mesma que eu queria Nossa, moça O que aconteceu? Eu sou cara Eu sou casada Entendeu? E você foi falar lá Que eu tava... Não fui eu não Eu não falei nada disso não Eu não falei nada disso não Você falou que eu tava... Me vou falar que ele já foi meu Não fui eu não Sobe Eu juro que eu não sei que não fui eu Imagina que eu ia deixar esse barato Porque eu não ia pegar ela não Louca, já acaba com o meu casamento já? Por causa de uma palhaçada dessa?